Olá pessoal, hoje nos trazemos um coisa top. Nós também mostramos os bastidores do programa A Fazenda News. O Nicky Kelton também está contando um pouquinho sobre ele. Vou ficar curioso? Nós vêm comigo para o modo de estalar na camara e só te prepara. O bebê entra ao vivo já já. No bem, nós vêm. Olá Kelton, bom dia. Não podia entrar? Hoje, no Salipa, moro em Minas de Casa. Criei bem coxa, um bocadinho sobre Boa. E também moro em que programa A Fazenda News está a ser realizado. Agora, explica para a pessoa de casa, quem é que é Kelton Gonçalves, apresentador de A Fazenda News? Kelton Gonçalves é um jovem empreendedor, sonhador que gosta de fazer coisas que ainda gostam. Para quem quer saber, eu sou editor e fundador de um site chamado Boa Magazine. Então, desde sempre se ligaram ao mundo de entretenimento, a coisas de notícias e também programas de entretenimento. E desde pequeno, você sonhava em ser apresentador? Já, desde pequeno, eu gostava de comunicação. Desde sempre que as minhas colegas conheciam sempre me chamavam de jornalista. Para sempre eu informar, estava a par de tudo aquilo que aconteceu. Então, desde sempre eu tinha aquela inspiração de ser um jornalista mesmo. Ok, Móris, que tipo, surge ali no programa A Fazenda News? Bom, tipo, A Fazenda News é um programa que ainda acompanha também já há algum tempo. Imagina, Désia, Fazenda, Doce, acho que ainda acompanhava o programa A Fazenda. Então, sempre tem uma paixão na realidade de show. Então, com isso, Simão falou-me bem de um site de notícias. E com isso, surge aquela oportunidade de bem apresentar a Fazenda. A Fazenda é uma coisa que gosta, quem te acompanha e quem sabe a coisa que se faz. E quando surge esse convite, eu aceito, prontamente. Sim, mas fofoca, eu gosto de fofoca, não? Não, notícias, notícias. Kelton. Explicando-lhe, Móris, que foi o primeiro dia como apresentador ali no programa A Fazenda News? O dia, primeiramente, foi ali na Record, foi um curso que eu curto. Mas há algum tempo que estava preparado para isso. Quando eu cheguei na Record, foi bem recebido. E também, o programa é uma coisa que eu gosto. É a Fazenda, é a realização, é uma coisa que eu gosto de fazer e de comentar. Então, no primeiro dia, tipo, acabei a se manter a cria para o maior tempo. É a minha primeira experiência. E também, nem sempre, catecei na perfeição tudo aquilo que eu planejo. Mas, no entanto, com o decorador de tempo, não acham-me-se também cada vez mais melhor. E o público tem que gostar, pelo menos daquilo que tem de saber de feedback nas pessoas lá na rua. Boa. E explica, e conta a pessoa de casa, Móquibu, rotina ali no programa A Fazenda News. 10 horas que eu cheguei ali na Record, até o programa sair ao vivo. Ah, ok. A hora que a gente chega ali na Record, o primeiro que a gente ainda faz. A gente prepara roteiros. Então, hoje, aqui, as VTs que eu cheguei lá no programa. E, depois, a gente ainda bem para o camarim. A gente ainda bem prepara. A gente ainda viste. Também ainda faz maquiagem. E, então, começo. A gente ainda bem para o estúdio. A gente ainda prepara também para entrar ao vivo. Logo, às 11h30. Ok. Então, agora, em momento, ele vai preparar para não ir para o estúdio, né? É, exatamente. Agora, em momento, a gente faz troca de roupa. E também, ele é algum pó no rosto. Boa. Então, não está acompanhando-te a fazer todo esse processo, tá bom? Ok. Então, já vai. Prepara. Ok. Senhoras e senhores. Tchau, tchau, tchau. Ah, faz maquiagem. Trapilho. Ok. Vamos ver mais o que elas estão a fazer sem maquiagem. É que a área de outro mundo, né? É. 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 Gócio, no tabu de estúdio. O ministro de Agumpaiya Mori, que ainda foi de Espanha no ar, e turcas de procedimentos. Ok, então. Valeu. Vamos a isto? Primeiro, as damas. Ali? Ali, sala de regi, único que tudo magia está contigo. Ali que está realizando programas. Ministro, não entra. Seja bem-vindo. Olá, bonita. Quer estar ali? Explica a ministra ali onde. Bom, ministro, ali é único que tudo magia está contigo. Ele que é o nosso realizador, ele que é mais decolherente. Ele que está guiando para o futuro do suporte. Não, sem ele, nunca está fosso. Exato, sem ele, não diz nada. Nós não somos sócios. Exatamente. Ok, Luís, contando-vos experiências ali na Fazenda Nilce. Fazenda Nilce é uma coisa diferente, né? Eu nunca não fazia, porque é sobre a Fazenda, que as pessoas se interagem, que ganham prêmio. Tem uma dinâmica diferente. Então, coisas é que já é ali para não saber qual, para não interagir junto, para a pessoa se via na casa, se ganha entretenimento, coisa diferente. Então, peço por ti o programa. É um programa tranquilo, descontraído. Então, é aquela. Obrigada, Luís. O diretor ou realizador de televisão é o responsável por dirigir as atividades que envolvem a gravação ou filmagem de uma produção televisiva. As funções do diretor de televisão variam dependendo de se tratar-se de uma produção ao vivo, como a transmissão de notícias, evento desportivo, entretenimento ou gravação, nos dois casos. Entra ali no estúdio, no bem bacantinho de Kelton. Gente, eu cheguei. Kelton, você está sentindo a vontade ali no espaço? Sim. Ali é um habitat natural para mim. No início era, quando eu comecei a chifrar na barriga. Não que o frio já acaba, mas eu uso a galeria mais gás, mais... Sim, com o andar do tempo, está lá na questão, não é? Sim. E com certeza ele pode conviver o apresentador Bovira, que fica o mesmo, não é? Ele fica melhor ou pior? Tipo, ele fica melhor para o maior quando eu faço uma coisa que eu gosto. Por exemplo, a realização de um sonho, só na televisão, para um canal que eu estou já na Calpeira inteiro. E quando eu estou com um show, eu falo com o Bovira, é uma coisa incrível, uma coisa que eu gosto de eu. E a coisa que eu gosto de fazer na Bovira tempo livre? Tipo, não é tempo livre, ainda vai em ginásio, e também está escrevendo, ainda fazia algumas outras coisas, na Coreia, às vezes, e é isso. Gente, homem e escritor. Você não está escrevendo as coisas? Tipo, para além de escrever para sites, para o blog, ainda escrevia alguns, tipo, romances, entre outras coisas. Oi, eu não é? Kelton, agora eu me pergunto, que o Ruca pôde essa bonita, se uma menina na fazenda está falando, e cai que o Estado Civil, nesse momento, para uma pessoa de casa, que você sabe disso? Estado Civil? Corre, não. Ok, e o Estado Civil, nesse momento, tipo... Eu trago. Tipo, e o Estado Civil, nesse momento, você explicou, eu morro. Morri. Não. Lá na casa, está-se tudo? Não, ok, aqui. Tipo, eu conheço pessoa. Ah, ok. Então, você está bem, esse próprio que está falando. Pronto. Baby, o algo. Algo, caro que é mensagem, que eu botaria, para tudo, para os fãs que estão seguindo nas redes sociais, e também para aqueles que estão em contra, como na rua, para o bom feedback. Ah, André, um grande obrigado, para aqueles que têm acompanhado, nesse caminhar, nesse novo projeto, nesse novo sonho, que eles continuam a te apoiar, no nosso programa, e que brevemente, eles têm novas surpresas, e quem sabe, novas e novas, usa-se para contistas, para o caminho. Keldon, muito obrigada, e pessoal lá na casa, não tenho certeza, mas eu gosto. Então, eu conviro antes, eu vou subir, eu vou acompanhar, eu entro ao vivo, um trecho para a minha zoia, uma coisa. porque eu não é assim. Eu não fico atrás da câmera. Está fia, eu não vou ser a pessoa de casa, por favor. Ok, então, tá bom? Então, vamos lá. Três, dois, um, Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa, A Fazenda News.